Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e vamos falar de Cantinho da Gé e seu papagaio de pirata, pois é gente, o homem não sai das costas da mulher e agora veio com uma nova, puro deboche lá no Instagram pois é gente, ele colocou lá nos seus stories um videozinho onde um homem anda arrastando os chinelos pois é gente, aí eu te falo né, eu nunca me engano é só guardar as cenas dos próximos capítulos pra ver qual vai ser a próxima do papagaio de pirata, não é mesmo? porque já já vai querer ficar mais famosinho que a esposa, conheço muito bem e não duvido nada que também não vai abrir um canal né, até porque o Youtube é grande e tem espaço pra todos e jeito com as câmeras ele já tem né gente, mas esse deboche com certeza foi com a permissão da esposa porque eu duvido muito ele postar tal coisa sem a permissão dela, não é mesmo? mas como sempre, sempre fica em cima do muro pois é gente, aí eu te falo, arrastar os chinelos ele mostra e trabalhando, não mostra né Brasil? pra você ver como são as coisas, não é mesmo? e além de ser um papagaio de pirata, o que que ele é também? crente raimundo, um pé na igreja e outro no mundo em vez de tá lendo a bíblia, tá fazendo um deboche na internet inclusive colocando né, aqueles status dirigindo o carrão da esposa como se fosse dele tirando aquela onda de bermudinha e camiseta e ainda por cima colocou aquela musiquinha do mundo, não é mesmo? aham, sei uma coisa que eu tenho ranço é de crente de rabo quente que se esconde na igreja, inclusive os tutubers para ganhar né o apoio do público ah, na igreja agora virou santo aham, mas se comporta totalmente diferente, não é mesmo galera? pois é gente, o John John tá se abrindo, mostrando quem é inclusive debochadinho né quem te viu, quem te vê hein John John só cuidado que quanto mais alto a gente sobe mais a queda é dolorida pois é Brasil então é isso o novo marido de tutuber parece que tá fazendo o serviço direitinho mas no modo errado né pois é só aguardando as cenas dos próximos capítulos pra ver até onde vai esse deboche, não é mesmo galera? então tchutchucas o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima e até a próxima Aaaaaaah